E aí galera, aqui é o Abcinto, vou apresentar pra vocês mais um episódio dessa série de divulgação de server Eu tô no 198.178.122.76 2.25906 Que é o Viking PvP Aí do lado aparece Corel Board já, o Top Cube, um pouco aparece, vai mudar, daqui a pouco muda Ele é o server survival, mina, PvP e plotme, já tem os plotmezinhos sossegados Aqui já aparece o Tanecleta Online, tá vendo? Tudo sozinho, o cara acabou de criar um clã ali, deixa eu ver um clã aqui também Um clã ali, pega seu clã também Chama os amiguinhos pra jogar seu clã Vamos lá Primeiro de tudo, eu vou nas minas, aqui tem a mina Que é de lápis azul e redstone, do lado é a mina de PvP Deixa eu entrar aqui É onde você vai conseguir o seu dinheiro Pra fazer tudo o seu plotme Já pode destruir já, desossar um pouquinho, tá vendo Já pega aqui já Minera, você pode ver que é grandinho já Tem bastante pessoa aqui já, ali de redstone Você vai vender aqui, ó 2.304 por 2.000 E aqui 2.304 por 2.000 também Lá de azul e redstone E aqui é subidinho, se você quiser ir na parte de cima direto Já vem pra cá, ó, tá vendo São os dois portalzinhos ali Um pra cada Aqui e ali, que eu achei bem maneiro Deixa eu voltar aqui Agora eu vou pra mino PVP Tem um parkourzinho maroto também aqui no spawn Vou passar ali, aqui é mino PVP Eu não vou entrar ali Que eu não sou maluco, mas tudo bem Isso daqui que eu achei meio estranho no server 2.245 Diamante Pra 8.500 Cara, esse negócio é impossível Tinha que ser pelo menos, vai lá, 50 diamante Por 8.500, tá ligado 2.245 É a mesma coisa Esmeralda Como que vai conseguir isso? É uma mina meio Sei lá, mano Meio absurdo Mas sei lá Se você entrar aí pra jogar Essa parte aqui, ó É isso, mano Mas eu achei muito estranho Essa mina pra PVP Ser desse jeito Já que você já tá Já tá correndo o risco De De morrer Além de ter que juntar 2.245 diamante Mas escolha Aí que você voltar da Barrispal Que o portal ali tá Desativado E o sistema de plotme aqui também Ali tá desativado Que eu vou tentar passar pra vocês verem Tá desativado É só você dar plotme alto Assim, ó Plotme Opa Plotme alto Já vai direto já Já pega um teno Sei lá Tem bastante terreninho Aqui o parkourzinho Deixa eu fazer esse parkour aqui Pula aqui Pula aqui Para Freia, sobe Sobe na árvore Pula no segundo Pula aqui Aí daqui você pula ali Que eu acabei errando E acaba ali em cima É um parkourzinho meio curtinho Mas é maneirinho de fazer Só pra dar uma distraída Só aí já é Vamos lá Vamos vir no PVP Agora eu vou nos portais Mostrar todos os portais Que tem aqui pra vocês Deixa eu ver aqui Vamos lá Aqui é loja PVP Arena FPS Aqui eu não sei Arena Treino Survival Que eu sou o survival Loja VIP E pra cá Spliff Mina Escavação Mina Geral Sala da Steph Sala de encantamento Mob Spawner Pescaria Cassino E esse último aqui Eu não sei o que é Deixa eu ver Aqui eu acho que é uma areninha PVP Só pro cara pular ali Pra se matar Tá Eu vou no Cassino Eu achei bem da hora Eu não só entendi muito bem O que acontece Não sei o que é Tem que apertar aquele negócio Tem que mandar dinheiro Pra algum lugar Mas esse Cassino Que eu nunca vi Mas é assim Eu não sei como que funciona 10.000 7.500 5.000 3.000 E 1.500 Então dá Deixa eu sair daqui Valeu Depois se alguém souber E como funciona esse Cassino Manda aí nos comentários Que eu não sei Minas Geral Deixa eu ver Nossa Tamanho Aqui também tem uns Dima Aqui é Rank Up Rank Up Não é Rank Up É mas aqui é Mina VIP Ó o tanto de diamante Deve ser por isso que deve ser tão caro assim O diamante naquela parte lá A quantidade tem que pegar Cheguei pra cá Mina Assassino É eu não posso entrar no Mina Assassino Mina Y T É Eu sou youtuber aqui Massa Eu não consigo entrar Mas vocês viram ali Que é as minas Nossa As minas aqui estão gigantescas Prefiro mais aquelas lá Organizadinhas Pequenininhas Suave Spliff Mini Escavação Será que é o mesmo caminho? Não Aqui é pra pegar terra Deixa eu ver qual é que tá a terra aqui 2.245 por 5.000 Terra é mais fácil pegar ainda Mas é mais fácil redstone lápis azul Porque já vem um monte já Mina Geral Mina Geral é onde eu tava? É, Mina Geral é onde eu tava Mina Geralzão Deixa eu ver aqui Eu vou entrar no Survival Arena Treino Arena Treino É só isso aqui Vai ali e cai pra frente E depois você desce aqui Pra tretar com os caras ali embaixo Entendi Deixa eu voltar aqui Loja e Arena FPS Que é a arena de vidro Pra não Sei que tem um PCzinho da Xuxa Pra não largar Aí já vem aqui Direto Loja PVP Tá Você compra o segmento de diamante E tem treta ali dentro também Vou entrar aqui no Survival Aqui no Survival É bom, é bom Tá vendo? Você passar ali E sobreviva, cara Sobreviva, sobreviva É da hora Que você ver assim Que tem Survival Mas acho que isso aí Só, galera Se gostou 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 Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Curte o meu PC Se inscreve no canal Para acompanhar todos os vídeos São dois vídeos por dia A meia-dia e meia Tem pluguinha E a seis e meia Tem divulgação de server E falou, galera